É um bom jeito de se pensar, não acha? Eu gostaria de ir relaxar um pouco. O que me disse? Quer sair pra beber comigo? Então vamos. Conheço um lugar ótimo por aqui. Sabe, você anda arranjando confusão até demais ultimamente. Cada vez que nos encontramos, você tem mais ferimentos. Queria que tomasse mais cuidado. Claro. Darei o meu melhor. Mas não posso salvar você da morte. Eu só quero que fique em segurança. Olha, não estou dizendo que não quero que lute. Afinal, eu me apaixonei exatamente por sua convicção e coragem. Mas... Sabe... Como eu me sinto toda vez que vejo você indo embora? Você está sempre indo rumo a outra luta. Sempre. Me deixando sozinha. Claro. Você diz isso agora. Mas se algo acontecer, você vai embora rapidinho. Esse é o tipo de pessoa que você é. Você vai ficar aqui comigo hoje. E só por hoje. Não vou deixar você ir a lugar algum. Jamais me deixe sozinha. E o dia amanhece, independentemente do nosso querer. A vida pode ser tão cruel. Tenha um bom dia. Vou esperar por você. Só quero que volte em segurança.